Olá, você que está assistindo o nosso canal aí, muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo aí para ver nossos vídeos aí, tá bom? Vamos falar que é hora de um lançamento aqui, tá? Um produto nacional está gerando empregos aqui no Brasil. É uma antena dipolo, tá? Para PX, ó. Um comprimento aqui de 27... Perdão, é no... é 67 centímetros aqui de comprimento, tá? E 67 centímetros para cada haste aqui. São 4 hastes, tá? Que configuram uma antena plano terra. Eu estou com 27 megahertz da frequência do PX na cabeça, eu falei 27 mega, 27 centímetros. E é isso aí, ó. É uma antena para rádio PX, tá? Suporta aqui diretamente até 50 watts ou até um pouco mais aí, para uso contínuo, tá? E é compacto, ó. Você vê que é uma antena compacta, quase não chama atenção, né, ó. Em comparação com a antena de radiodifusão aqui, ó, que é bem maior, né? E aqui é uma antena dipolo para rádio amadora, ó, baixa de PY. Você vê que a de PX é quase a quantidade de PY aqui. É um produto de alta qualidade e alto desempenho, tá? E o que que acompanha o produto aqui, ó? Acompanha aqui o elemento irradiante, as 4 hastes aqui para você fazer o plano terra, né? Ou se você quiser usar uma somente aqui na posição vertical, ela já configura para uma antena dipolo. Um cabo aqui de 5 metros, tá? Com conector UHF. Duas abraçadeiras aqui de aço, aqui, ó, desencadas para ficar no tempo, tá? E 4 parafusos aqui de aço inox, para ficar no tempo também e durar, né? É isso aí, ó. Vou recomendar você abraçar o cabo aqui para ele estar linha de pipa cortando, né? Até chegar no seu radinho aí, tá bom? É um produto de alta qualidade, tá? Esse mastro aqui não acompanha o produto, mas é um mastro de 3 quartos. Um cano de 3 quartos que você compra para suporte de TV já é o suficiente para você abraçar a nossa anteninha aqui, tá? Uma antena de alta qualidade, ó. Feito para durar mesmo, hein? É isso aí, ó. Bom, ó. Vamos zoom na antena aqui para a gente ver os outros ângulos, né, ó. Tá? Gostou aí, gente? Inscreva-se em nosso canal aqui, ó. Tem sempre produtos de novidade para rádio amador, rádio PX, PY, sistemas de telecomunicações, tá? E deixa só a pergunta aqui no campo de perguntas aqui. E vamos deixar aqui embaixo aqui, ó, o link para você poder comprar a antena aqui. Ou a vista ou financiado, tá? Essa aqui é uma antena aqui que permite duas configurações. Ou plano terra ou dipolo, tá bom, gente? Um abraço aí. Muito obrigado aí. Até a próxima aí, tá? Não esqueça aí de se inscrever no nosso canal, hein? Sempre novidades aí para a linha de rádio amador, rádio comunicação e telecomunicações. Até a próxima aí. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.